E aí família, tudo muito verde com vocês? Bom, hoje tem muitas informações do Palmeiras, então não vai embora desse vídeo e fica até o final, belezinha? Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo o que acontece com o seu clube do coração. Você pode acompanhar ali o mercado da bola, transferência de jogadores, o campeonato que você quiser, além também de acompanhar em tempo real o resultado do jogo que você quiser. Gente, o OneFootball também está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês ao vivo e de graça. Você não paga absolutamente nada para ter esse aplicativo aí no seu celular. Basta ter acesso à internet conectado ao seu celular, ao computador e assim você não perde nada. Lembre-se de ativar a notificação que aí você fica ainda mais bem informado. Saiu a informação, já chega a notificação no seu celular. Belezinha? Vou deixar o link aqui embaixo para você baixar. Aproveita que você chegou até aqui, deixa o like e se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também para você não perder absolutamente nada. Para quem me desejou boa sorte aí no pós-jogo, que eu falei que tinha prova, né, para fazer prova teórica ontem e eu passei, gente. Muito obrigada para quem mandou energias positivas aí. Tamo junto, beleza? Quero começar falando sobre o jogo da Libertadores, já que hoje tem jogo do Palmeiras, né, às nove e meia da noite. O Palmeiras que joga hoje na altitude. Talvez seja o jogo mais difícil do Palmeiras, né, da Libertadores, porque a altitude é sempre complicado jogar, apesar de que hoje nós precisamos apenas de um empate para matematicamente o Palmeiras já se classificar. É bom vencer? É. Mas eu sempre reforço isso. Fora de casa, um empate, Libertadores, ainda mais a altitude, gente, está de bom tamanho. Assim o Palmeiras, né, se classificando, dá para respirar um pouco mais. O Abel pode ir com calma e ter um tempo a mais para treinar e mesclar alguns jogadores, já que agora nós estamos vivos, bem vivos no Paulista. Tem decisão agora sexta-feira contra o Bragantino. Não sei que time o Abel vai colocar, mas, né, eu queria até saber da torcida, se vocês manteriam o mesmo time que vinha jogando já, ou se não, já que se o Palmeiras chegar a se classificar, vocês acham que dá para colocar alguns titulares. Eu quero saber aí a opinião de vocês, já que deixaram a gente chegar, eu quero pelo menos chegar nessa final, né. Quem sabe levantar mais uma taça. Mas vamos focar hoje na Libertadores, né, e ver o que vai acontecer de surpresa. Já que o título do vídeo aqui é oficial, quem está voltando, e adivinha quem é? O Vinha, né, oficialmente está de volta na Libertadores e pode jogar ou não. Eu até mesmo queria fazer uma pergunta para vocês também. Vocês acham que deveria o Vinha voltar a jogar a Libertadores ou manteria ele no Paulista? Porque o Vitor Luiz está bem, né, gente? Tem alguns jogos que às vezes ele se perde um pouquinho, mas o Vitor Luiz está ajudando bastante a gente lá na lateral esquerda, né. Ele é um jogador muito raçudo, eu gosto disso nele. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que o Abel vai fazer? Será que o Abel mantém o Vinha no Paulista? Ou o Abel vai voltar o Vinha para jogar, inclusive hoje, a Libertadores? Fica a dúvida, né, gente? Mas vamos aguardar aí até o horário do jogo para saber. Se não jogar hoje, provavelmente, né, com certeza, ele joga na sexta-feira na decisão. Sobre o Dudu, gente, eu até falei, gente, não trago mais informações sobre o Dudu e tal. E vocês me perguntaram ontem se eu estava sabendo que o time dele tinha sido... Tinha sido desclassificado, né, do campeonato lá do Catar, enfim. Agora, parece que o Dudu só voltaria a jogar daqui a alguns meses, se continuar lá no Clube do Catar. O que isso significa? Nada. Para mim, nada. Porque a decisão vai sair no sábado, então está todo mundo empolgado. Ah, com isso, provavelmente, o Dudu deva voltar ao Palmeiras, né? Ele anda comentando nas publicações do Palmeiras. Gente, vamos aguardar. Como eu falei, de hoje até... Não, de amanhã, né? Até sábado vai sair um monte de informações aí sobre o Dudu. Mas vamos aguardar o oficial, né? Eu acredito que realmente o clube vai deixar para avisar o Palmeiras no último dia. E a torcida, mais uma vez, muito dividida. Uns pedindo para que ele volte, outros pedindo para que ele fique por lá, né? Então vamos aguardar a decisão aí para saber se o Dudu volta ou não. Eu prefiro esperar, porque cada um fala uma coisa e o Dudu também uma hora se mostra com vontade de ficar, outra hora se mostra com vontade de voltar. A decisão cabe ao clube do Catar e nessa o Palmeiras não vai poder fazer nada. Então, quando sair oficialmente a notícia, pode ter certeza que aqui no canal eu postarei para vocês. Mas deixe sua opinião aqui. Você acha que Dudu volta ou que Dudu não volta? Tamo junto, família. Eu vejo vocês hoje no pós-jogo quase meia-noite, né? Mas estaremos aí. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto mais tarde para atualizar vocês também. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até mais, um beijo e avante palestra!